Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui no O Que Ninguém Te Conta, e hoje eu estou aqui com Jonathan de Souza Bonner, que está de férias em Acapulco, com a Dona Florinda, e Chaves, e Clara Bernardes, aqui representando neste novo, como a gente pode dizer, quadro aqui do podcast, que é o News, né, que a gente conta as notícias do mês, e esse nada mais é que o Setembro News. Então, se você não conferiu, nós temos o Agosto News, que a gente falou um pouco sobre reabertura de fronteiras e tudo mais, e hoje nós estaremos dando uma notícia que eu estava muito ansiosa, que eu não sei nem por onde eu começo, que é sobre o quê? Residência, rapaziada, muita gente aí vai poder aplicar a residência, claro que tem seguir ali uns, como que é que eu posso falar? Uns critérios, né? Uns critérios, e tendo aqueles critérios em mente, você pode aplicar a residência, rapaziada, vai ser quantas pessoas? 165 mil pessoas beneficiadas, né, imigrantes trabalhadores, então, é basicamente, eu poderia dizer, todo mundo lá hoje vai ganhar a residência? Não, mas vai aliviar aí boa parte das pessoas imigrantes que estão aqui. Então, a gente vai explicar mais ou menos para vocês o porquê desse visto, né, por onde tudo começou, para vocês se situarem aqui na Nova Zelândia nesse quesito residência, né? Então, para quem não sabe, durante o lockdown aí, esses processos de residência, eles estão pausados, né, e vocês sabem que lockdown e covid já está acontecendo há um tempão, então, pensa quantas pessoas estão na fila, né? Aí, diante dessas notícias, estão falando aí que tem 30 mil aplicações de residência na fila, esperando para serem processadas, plus, mais de 11 mil, né, expression of interest na fila também. Então, o que que isso, o que que é essa expression of interest? É que antes você aplica a residência, você pode fazer por vários, vários conceitos, mas esse, pela pontuação, você tem que expressar o seu interesse na imigração. Eu tenho aqui meus pontinhos aqui, ó, eu posso aplicar a residência? Aí, se a imigração deixar, aí você aplica. Entra na fila e fica aí nessa fila enorme de 70 mil anos, sai a residência. E o que que está acontecendo? Saiu uma notícia aí de um jornal bem top aqui da Nova Zelândia, que falou que, basicamente, eles estão processando 273 aplicações por mês, o que é muito pouco. Então, o que que isso significa? Que eles demorariam aí 11 anos para chegar no final dessa fila. A primeira fila, é. Plus a expression of interest que estaria aí na fila. E nesses 11 anos ia ter mais gente aplicando, mais... Então, assim, era uma bola de neve. A tendência era só piorar. E, assim, o problema não é só esperar. Porque, beleza, eu apliquei e eu vou ficar esperando. Mas, primeiro que existe todo um estresse psicológico, financeiro envolvido aí para todos os imigrantes, porque, basicamente, se o meu visto não sai, eu tenho que aplicar um novo visto de trabalho, eu gasto mais dinheiro e eu aplico um novo visto. E também tem toda a questão das famílias que estão sendo separadas, né, durante todo esse processo. Porque, para quem não sabe, aqui na Nova Zelândia só estão entrando pessoas que são residentes. Então, se você não tem residência e a sua família está no Brasil ou em outro país, imagina, você não consegue trazer eles e você está separado da sua família. E muitas famílias foram separadas, no sentido de, por exemplo, vamos suportar eu e o Jonathan aqui, eu fui visitar a minha mãe, pá, deu o lockdown, eu não consigo entrar mais. Né, então, a gente está separado. E isso aconteceu com várias pessoas que a gente conhece, várias famílias, né, com crianças que também estão presas no Brasil. Então, assim, é todo um estresse psicológico e o que isso gera? As pessoas aqui da Nova Zelândia, principalmente os imigrantes, por estarem muito preocupados com esse futuro, porque a gente não sabe, né, quando que vai ser a residência, o que vai acontecer. Eles estão optando ou voltar para a sua terra natal ou tentar outro país. E a Nova Zelândia está perdendo aí um número enorme de mão de obra. Então, eles tiveram que criar esse plano de ação. E no dia 30 de setembro de 2021, este ano, eles criaram aí o New, aquele bem criativo nome, que é o novo visto de residência 2021, né, traduzindo aí para português. E esse é um visto que não vai existir para sempre, né. Então, eles chamaram ele de one-off, né, que basicamente é um visto que só vai poder ser aplicado entre o dia 1º de dezembro deste ano até o dia 31 de julho de 2022. E, assim, o que eu posso dizer sobre este novo visto, né? Aí, conhecendo nossos amigos e as pessoas que estão aqui na Nova Zelândia, a sua opinião, o que você achou desse visto? Hum, achei maravilhoso porque ainda a gente teve sorte de ter pego o talent, né? Há dois anos atrás. A gente já pode aplicar a... Residência. Residência. Mas se não tivesse pego, a gente... Você não vê uma luz no fim do túnel. Você só aplica visto, 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 visto. Cada vez fica mais difícil pegar a residência, aumenta a pontuação, aumenta isso e aquilo. Aí, agora, né, tu vai falar ali o que a pessoa precisa ter para ela poder aplicar a residência. Mas antes isso a gente não tinha, até a pessoa ia mudar de país e tudo e tal. É, porque esse visto de residência, para vocês entenderem, os critérios deles são extremamente básicos comparados com os outros vistos de residência que tem aqui no país, né? Que estão cada vez mais distantes da realidade de muitas pessoas. E esse é um dos maiores motivos das pessoas estarem desistindo de ficar aqui. Porque o que antes era acessível e possível, hoje está se tornando cada vez mais difícil, sabe? E por experiência própria, muitos amigos nossos já estavam pensando em voltar para o Brasil, já estavam sem esperança nenhuma, porque as pontuações só estavam aumentando, os critérios só estavam aumentando. E toda vez que você estava perto de conseguir, pá, outra mudança. E é frustrante, porque isso quase aconteceu com a gente. A gente aplicou aí o nosso talent faltando dias para não existir mais o visto, assim, mudar os critérios, né? E aumentar o salário absurdamente. Então, assim, foi por pouco que a gente quase não desistiu. Então, é frustrante. Você está num país há anos e você não conseguir ser um residente, né? Fazer planos. Eu estava assistindo um vídeo, inclusive, da Ju, que estava comentando sobre o visto, e ela falou, né, as pessoas não conseguem fazer planos. Do tipo, eu posso ter filho? Eu vou poder ter um cachorro? Porque se você não tem residência, você não sabe o dia de amanhã. Né? Então, é complicado. E sem falar da separação das famílias. Então, foi muito, muito bom essa criação desse visto. E eu vou falar para vocês um pouquinho dos critérios, tá? Então, vamos lá. Primeiro, para você poder aplicar este visto, tem duas coisas que você precisa saber e precisa estar. Então, vamos lá. Você precisa estar na Nova Zelândia, né? Você precisa ter estado... Como que eu poderia? Você precisa... É, estar na Nova Zelândia em 29 de setembro de 2021. Critério número um. Então, você já precisaria estar aqui. E dois, você precisa ter um visto elegível no país, né? O que isso é um visto elegível? Um Work Visa e tudo mais. Assim, ah, claro, eu não tenho um visto elegível agora, mas eu já tinha uma aplicação antes do dia 29 de setembro. Também conta, tá? Mas não vale Student Visa ou Work Holiday Visa, tá? E também aquele de um ano, né? Ah, é, porque a gente já falou Work Holiday Visa. Tem alguns vistos que a galera estava reclamando, daqueles pós-study, coisas assim e tal, também não pode. É, que é o visto de estudante. Então, infelizmente, não vai ser para todos os vistos, mas é melhor que nada. E, ah, então, se você... Beleza, claro, eu estou na Nova Zelândia, antes do dia 29, já estava na Nova Zelândia, e eu também tenho um visto elegível. Beleza, então você entra aí para estes caminhos aí da aplicação do visto. Então, vão existir três caminhos. Ou você tem que estar na Nova Zelândia por três anos ou mais, ou ganhar, no mínimo, 27 dólares a hora, ou estar num trabalho que faz parte da lista de escassez. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu falei ou, eu não falei e. Ou seja, galera, não precisa ser todos eles. Se você se enquadrar em um desses três caminhos, pá, você aplica a residência. Então, se você para e pensa, quão revolucionário é isso? Se a pessoa está há três anos na Nova Zelândia ou mais, ela já pode aplicar o visto. E 27 dólares por hora, que é um valor alto, mas não é tão impossível quanto alguns vistos de residência, que eles pedem 40 pila a hora ou mais. Não sei quantos... É, o Talent Visa lá. 130 mil por ano, alguma coisa assim. O Talent Visa é 80 e poucos, né? Quase 80, sei lá. É muito dinheiro. É muito. 43 pila a hora. Então, assim, 27 dólares por hora é um valor mais acessível, principalmente para a área de construção, né? Plastering ou pintor, né? Esse tipo de coisa. Então, assim, eles abriram as pernas. E, assim, dentro desses critérios, para a aplicação, você não vai precisar comprovar inglês, que nos outros vistos... Você tem certeza? Absoluto, que já falaram. Então, tipo, você não vai precisar comprovar inglês, o que nos outros vistos você tinha que comprovar. Na residência normal, nós dois tínhamos, né? O aplicante principal e a partner. É, no Talent, só eu, a partner, teria que comprovar inglês, né? Cinco e meio no IELTS. Então, assim... E o... Não, por pontos é seis e meio o aplicante principal. E os exames também, que teriam que ser completos, agora não vai ser assim. Eles podem pedir, né? É, pode ser que eles peçam ou não. Assim como trazer também lá, aquela parada do Brasil, lá da Polícia Federal. É. Ante as cidades criminais. Ante as cidades criminais. Não tem mais o internacional, que é do seu país, né? Mas eles podem pedir aqui e tal. Eles podem enxergar a qualquer hora, né? É, eles podem enxergar a qualquer hora. Mas, assim, pra ser mais claro, eles arregaçaram a perna. Tipo, por quê? Porque eles estão perdendo muita mão de obra, entendeu? A economia da Nova Zelândia tá quebrando por questão, assim, do lockdown, um monte de coisas. Todos esses gastos também que eles estão dando pelo subsídio, eles estão pagando as pessoas, né, o valor X semanalmente, mesmo que eles não trabalhem durante o lockdown. Então, assim, e pensar que eles estão perdendo toda essa mão de obra que tem aqui na Nova Zelândia, de pessoas que querem ficar, que estão fazendo acontecer, tipo, deu um choque neles que eles falaram, beleza, a gente vai ter que fazer alguma coisa. E criaram esse vício. Então, esse vício é, beleza, vamos ter que fazer alguma coisa, basicamente. Deveriam mudar o nome do vício, só acho. Ah, só uma adendo ali, porque você falou que teve gente que votou, vamos supor que eu tô elegível, mas no dia 29 de setembro eu não estava aqui. Já não conta. É, só que se você estivesse na Austrália, você pode. É, e é, inclusive aqui que eu ia comentar também, nesses três anos, você tem que estar um mínimo de dias de 821 dias, né, então... No país? No país. Entre o dia 29 de setembro de 2018 e 29 de setembro de 2021. Então, vamos supor que eu saí, fiquei no Brasil dois meses e voltei. Se deu aí 821 dias no país em geral, você também pode aplicar, tá, e não é exatamente os três anos, né. E, enfim, é, eu fiquei sem palavras, eu fiquei muito emocionada na hora, porque mesmo que a gente já fosse aplicar... É, muita gente que a gente gosta, né. E, tipo, pessoas que a gente conhece, que a gente vai criando muitas famílias aqui na Nova Zelândia, porque a gente não tem ninguém, né, a gente não tem nossa família de sangue, né, então a gente vai criando pequenas famílias ali onde a gente vai. E ver que essas pessoas já estavam sem esperança de ficar, estavam pensando em ir embora, ou não tinham mais alternativas, e agora elas vão poder aplicar e vão poder ficar no país. Tipo, pra mim foi muito emocionante, no sentido de, tipo, caralho, que da hora, que revolução, sabe. Eu fiquei sem... Nossa, eu fiquei bem emocionada no dia. Quer falar aquele adendo ali, ó? Parceiros e filhos dependentes, incluindo aqueles atualmente fora da Nova Zelândia, também poderiam ser incluídos nos pedidos de residência, sim, é verdade. Então, vamos supor se eu ganho 27 ou mais, ou eu tô aqui mais de 3 anos. E eu tô lá no Brasil com um filho, e ele consegue a residência, ele pode me colocar dentro da residência como a partner, né, como dependente. E o filho como dependente, né. E a gente também pega a residência e pode voltar, então, isso é muito top também. Tá, claro. Então, beleza, eu me enquadro, pá, pá, pá. Quando que eu posso aplicar? Bom, as aplicações vão ocorrer em duas fases, então, a primeira fase vai ser dia 1º de dezembro de 2021, este ano, que é muito legal. E pra você poder aplicar nessa data, um, você já tem que ter aplicado um Skill Migrant, né, ou um Resident from Work, que é mais ou menos o visto que a gente tem, né, você tá numa empresa por dois anos, você pode aplicar a residência. Então, se você já tem essa aplicação, se você já está na fila, você pode reaplicar aí no dia 1º de dezembro de 2021. É, ou se você já submeteu alguma Expression of Interest também, antes do dia 29 de setembro, perdão. E a segunda fase vai ocorrer dia 1º de março de 2022, que seria pro resto da galera aí, né, e essas aplicações vão fechar no dia 31 de julho de 2022, então você tem que aplicar até este dia, né, e abre aí no dia 1º de março, pra essa segunda fase. E, bom, basicamente, top também. E o que é mais legal, né, primeiro que falaram, como o John já comentou aí, 165 mil pessoas serão beneficiadas, né, imigrantes e trabalhadores, e eles estão esperando processar, né, todas essas residências em, no máximo, um ano, mas eles deixaram bem claro que eles acreditam que vai ser muito antes disso. Então, pensar que aí tem pessoas que estão na fila há dois anos... E vai ser o visto eletrônico, né, vai ser pela internet. Exatamente. Mas, engraçado, vamos supor, eles querem terminar em um ano, então, julho, quase agosto, 31 de julho de 2022. E os vistos que já tem lá, normal, por papel, as coisas que eles vão dar um... Então, daí, é isso que a galera tá na dúvida, porque, por exemplo, no nosso caso, pra vocês entenderem, a gente tem o nosso visto que é o Talent, e nós poderemos aplicar agora no mês de outubro. A gente já poderia ter aplicado, inclusive, semana passada, mas por que que a gente não aplicou? Nós estamos esperando ter mais informações sobre este novo visto, porque tá tudo muito incerto, inclusive pros agentes de imigração, né, os Immigration Advisors, eles ligam pros agentes de imigração e até eles não têm ainda muita informação sobre o caso. Porque eles meio que jogaram notícia, aí, tipo assim, tá aí, beleza, mas só tá essas coisas que estão sem respostas, eles vão ter, vai ter algum dia que eles vão dar resposta ou não? Então, a ideia é eles soltarem essas informações atualizando o site aos poucos, né, então tem muita coisa que tá incerta em quesito, por exemplo, esse é o nosso, né. É só no que vem também, né, então, tipo... É, então o nosso plano, por exemplo, a gente tá esperando aí até o final de outubro pra ver se a gente vai ter mais notícias, mas, por exemplo, nós que já tínhamos, né, podemos aplicar nossa residência anyway pelo Talent, nós vamos esperar até mais ou menos o final de outubro pra decidir se a gente aplica somente em março ou o que que a gente faz, mas a nossa ideia aí principal vai ser aplicar agora no final de outubro anyway, de qualquer forma, e daí se não for aprovado até março do ano que vem, nós aplicamos novamente, só pra garantir que a gente vai tá ali na fila pra ser aprovado. Tem que ver se não vai pagar duas taxas, coisa assim e tal. É, então essa é a dúvida da galera, tipo, beleza, se eu já tava na fila, eu vou ter que aplicar, agora eu vou aplicar em dezembro, vou ter que pagar essas taxas novamente, vai ter desconto pra pessoa que já tá na fila. E o nosso visto tem que ter exame em inglês, um monte de coisa, aí tipo assim, dependendo se tudo é custo, né, o exame é uns 350 a cada um, pra mais, e o Wilds você tem que pagar também, tipo... 400 e pouco. É, vamos supor, mil dólares aí, arrendando só nesses dois critérios, então, se você quiser economizar dinheiro, a gente não sabe se a gente faz agora, faz depois e tal, tá meio... É, como a gente já tinha muita coisa, né, o visto já tava pronto, empacotado, tudo certo. É só enviar. É só enviar, a gente falou, bom, já tamo aqui, né, já vamos aplicar de qualquer forma, vai saber se até março não sai, se não sair, aplicamos novamente. Mas não tem ideia ainda de valores de quanto vai ser a taxa pra aplicação, e espero que não seja cara, né. Eu acho que vai ser mais ou menos baseado do que já tem. É, também acredito. E é isso aí, galera, eu espero que esteja mais ou menos esclarecido sobre essa notícia, vai ter mais notícia, calma, não desliga o vídeo, não pula, calma, vai ter mais notícia. Lembrando que nós somos advisor, tá, estamos aqui só fazendo um papel pra dar uma noticiazinha. Muito obrigada, Janta, você é sensacional, às vezes. Falo pensou em advisor? Seinternational. Não, não tá ali. Seinternational, então é isso aí que o Janta falou. Vamos frisar uma coisa, eu e o Janta não somos immigration advisors, tudo que a gente tá falando, galera, é do site aqui do Brasil News. São notícias que estão no site da imigração e traduziram. Então nós estamos praticamente lendo e resumindo pra vocês, tá? Não estamos dando nenhuma dica, não estamos dando nada, só estou repassando as informações, tá? E se vocês querem saber mais sobre isso, tem dúvidas, né, e que não estejam no site da imigração, a gente tem a Seinternational, que é um dos nossos parceiros, vocês podem tirar dúvidas com eles. Eles são advisors. Na verdade, é um grupo gigantesco, né? Então eu vou deixar o link na descrição também, e vocês podem acessar e perguntar pra eles se vocês tiverem alguma dúvida, beleza? E também eles tiveram uma live muito legal, onde eles conversaram com a Immigration Advisor no dia mesmo, 30 de setembro, quando ocorreu isso, que tiraram bastante dúvidas. Então vocês forem lá no Instagram deles, tem uma live muito legal com essa Immigration Advisor, tá? Enfim, agora a gente vai pra segunda notícia, que é o quê? Covid. Covid na New Zealand. Por quê? Agora em Wykato estamos em level... 3. 3 de novo. E Auckland está em level 3 faz um milhão de anos, level 4, level 3, aí tira, põe casaco, casaco, põe, tira. E assim, eu tô com dó da galera de Auckland, porque eu já tô aqui há duas semanas no level 3, eu já tô agoniada, porque eu não aguento mais esse vai e vem, e eu fico imaginando como a galera de Auckland tá com toda a situação. Primeiro, que eles são a maior cidade aqui da Nova Zelândia, então em questão de mão de obra, emprego, tudo é localizado lá. É como vamos supor aí uma grande São Paulo, né? E parada por aí meses, já semanas, sem previsão de quando vão voltar, porque os casos continuam aumentando. Hoje teve 60 casos aqui na Nova Zelândia, sendo 56 só em Auckland. Então, pra você pensar, isso é muito alto. Aqui, se você comparar aí há uns 3, 4 meses atrás, que a gente não tinha nenhum caso, e agora já tá tendo 60 por dia. E o dia aumenta, o dia abaixo. E quase 90% aí, só em Auckland, é muito alto. Então, assim, tá complicada a situação lá, principalmente economicamente falando, né? Porque tá tudo parado, inclusive já teve alguns protestos e tudo mais, porque não tem mão de obra, pensa os pequenos comércios, restaurantes, cafés, né? Tudo parado por meses. Obviamente, eles recebem esse auxílio do governo, né? O subsídio, mas mesmo assim não é suficiente, né? Pra muitos deles, o custo de vida é muito mais alto, eles têm que pagar aluguel e coisas, né? Mas, enfim, o que a nossa querida Jacinda fez? Ela criou aí um plano de 3 passos pra reabertura aí de Auckland, aos poucos, né? Eles vão meio que continuar aí no level 3, mas vão ter 3 passos aí que vão auxiliar neste processo. Só pra, antes de eu entrar nessa notícia, que eu anotei aqui, eu esqueci de falar, hoje nós temos 456 casos ativos aqui na Nova Zelândia. Tá? Agora, dia, que dia hoje? Dia 10 de outubro? 31 casos em Waikato, né? Waikato é aí a região que nós moramos, a moto passando, 31 casos em Waikato, e que conta aqui a Hagelin, que teve casos, Hamilton, que é onde a gente mora. E tinha um outro também, acho que é Palmerston North, né? Não, Bay of Plenty, teve um caso hoje, tá? E o restante foi todo em Auckland, pra vocês terem ideia aí, que bastante é em Auckland. E, enfim, essas fases aí pra reabertura de Auckland vão ocorrer de 3 formas. Vamos lá, Jonathan. Qual é a primeira forma? Bom, a primeira é basicamente ao ar livre. Antes você não podia malha e malha sair de casa, é só pegar um takeaway aqui, um takeaway ali. Agora você pode juntar no máximo 10 pessoas, em duas famílias no máximo, e você pode ir ao ar livre isso, né, galera? Eles querem que você esteja ao ar livre pra evitar aí que o Covid, o level, como é que é lá, o bagulho delta, se florifere, né, mano? O bagulho é louco. Florifere, meu. E vai abrir as creches. Ah, então, as escolas primárias também voltarão a funcionar para todos. Então, muito legal isso também. Então, já tá em vigor essa primeira fase, no dia 5? Dia 5. Já tava em vigor. Já estava em vigor. Eu acho que é sempre na quarta-feira que eles fazem, eu acho que quinta-feira foi dia 5. É sempre assim, sempre na quarta. Nunca reparei. Pode ser, faz sentido. Então, foi como o Jonathan falou, máximo aí de 10 pessoas, duas famílias, tem que estar ao ar livre. Então, esse vai ser o aspecto mais relevante, ao ar livre, né? Justamente por isso, pra não proliferar os vírus. E a etapa número 2, que vai ser... Que daí o varejo já abre. Os comércios vão poder abrir as portas, né, galera? Com as medidas usuais. É, usar máscara e tal, 2 metros lá, manter a distância, distanciamento físico e tal. Ah, uma coisa que talvez vocês não sabem, hoje eu tava trabalhando lá no shopping e no level 3 não tem banheiro público aberto, tá? Ah, você tá vindo em casa mijar, né? É, eu tinha que vir em casa mijar, uns 10 minutinhos dirigindo e tal, e literalmente não tá aberto. Você não pode mijar na rua? É, eu vou preso daí. Bom, aí, como que que já abre? Já abre, tipo, instalações públicas, como piscinas, a loja e tal. Eu tô tipo no colégio, tá ligado? No colégio era assim, a professora tava lá, aí eu ficava assim e tal, lia, no cartaz, os amigos segurando cartazes e tal. Eu já sou mais chica, eu tô com tablet aqui. É, você já é a escola particular, escola pública. Você era cartaz. E o amiguinho falando com a boca assim. É, gente, que a gente tem a memória fraca e a gente tem que ficar conferindo. Esse limite aí de 10 passa pra 25, tá? É isso aí. E no level 3, esse limite de 25 já passa pra 50. E os locais como restaurantes e bares, que não estavam abertos nem na etapa 1, nem na etapa 2, vão voltar a funcionar. Mas com lotação máxima de... Cinquentinha. Cinquenta pessoas. Obviamente sentados e com distanciamento apropriado, né? E empresas como cabeleireiros, manicures, pá, que tem um contato mais próximo, também abrirão, mas teriam que usar as máscaras e o distanciamento físico. O que eu achei muito massa, porque... Gente, tô duas semanas aqui sem manicure. Eu não faço minhas unhas já faz um mês. Quebrou essa unha, parece que eu tô com toca. Não sei se vai dar pra ver na câmera, espero que não. E quebrou essa aqui também. Essa daqui quebrou, nunca mais arrumei. Daí, ó, preciso pintar, preciso fazer minha sobrancelha, tô só o pó. Nossa, eu também. Imagina a galera de óculos. Aí a amiga tá... Não, mas só começar, achei legal que vai abrir. Então o número máximo permitido de pessoas reunidas, cinquenta. Tá, e quanto tempo de uma etapa pra outra? Bom, um gabinete que vai revisar semanalmente pra garantir quando será seguro avançar as etapas. E o subsídio salarial continuará disponível em todas as etapas. E de nada impede essa merda também vir e dar mais uns trezentos mil casos aí e voltar pro level quatro porque essa merda desse Delta aí... É, porque, por exemplo, tava melhorando, tava tipo, vinte casos, dez casos, agora já teve sessenta casos do nada. Tipo, acho que ontem foi trinta casos e agora já teve o dobro de um dia pro outro. Nunca dá pra saber. O Delta é foda, eles tão querendo avacinar a galera, né? Seventa por cento. É, então... Essa notícia é meio, né? Foi só meio que uma declaração que a ideia é, tipo, quando tiver setenta por cento da população vacinada, não vai existir mais lockdown, algo assim. Eles tão bem aí, tipo, até nos... É como se chama? Propaganda do YouTube e tal. Toda hora, tipo, vacina, vacina. Todo mundo só falando, tem que se vacinar. Televisão, jornal. Tudo. Pra galera realmente se vacinar, pra acelerar esse processo. Mas tem muitos que estão totalmente contra a vacina e eles tão até com uma ideia de ir em porta a porta nos lugares que... O KFC. Nos lugares que não tem muito acesso, né? A vacina pra realmente vacinar geral. Porque teve até um protesto antivacina aqui e tal. Então... É, parece que tem 3 milhões e 300 mil. Inclusive o primeiro caso, eu achei, de Hamilton, o cara era contra a vacina, não era? É. E ele ia, voltava todo dia de óculos pra Hamilton e tal. Sei lá. E teve uma notícia, não sei se é verdade, eu vim no Facebook, às vezes... Então é mentira. Mas era uma notícia vindo de algum outro site que nem que eu falei, tá? Mas era uma... Cliquei. Cliquei. Clickbait. Igual esse vídeo aqui. E a notícia era que o cara era drug dealer. Ele tava... Bom, mas aí já falaram também que ele trabalhava, sei lá o que, sei lá o que, então dá pra saber. Isso daí. Você tá chamando o cara de drug dealer, vem aqui patinar a gente. Muito bem. A gente não falou essa direção. 206, não sei. Calma. Mas é isso aí, galera. Basicamente, essas foram as principais notícias aí do mês de setembro. Teve aí algumas especulações sobre reabertura de fronteira que nós vamos deixar para outubro. Por quê? Porque tá tudo muito incerto. É, muda. Isso é da hora. E é meio que eu já falei no Agosto News. Então, se você não assistiu Agosto News, ótima oportunidade de ser lá. Pode ser bonitona, né, Léo? Ó. Nossa, podia ter colocado uma foto melhor dela, né? Dela falando ainda. Coitada. Coitada. Mas, enfim. É... O que eu ia falar? Ah, vão lá no Agosto News, se você quer saber mais sobre reabertura de fronteiras. Mas não teremos agora, em outubro, talvez, se tiver mais informações aí, acredito que terá mais informações sobre a reabertura, que todos nós estamos esperando ansiosamente. E eu espero que, se você tá vendo esse vídeo da Nova Islândia, você tenha direito à residência, porque isso aí vai mudar a sua vida. É, se você tem... O fundo do meu coração é muito foda. É muito foda. Toca aqui. Ah, como você tá emocionado hoje, hein? Ah, mano, eu tô... Meu Deus do céu. Tô de férias. É isso aí, galera. Pô, tinha que ter um bagulho verde aqui, né? Tinha mesmo, pô, o Jornal Nacional, só que é o contrário. Eu vou comprar um... JC, entendeu? Sim. Eu vou comprar um... Alguma com um pano verde e vou tacar ele aqui. Vai, não adianta. A gente não tem mais dinheiro. Não tem mais dinheiro, não. Top. Fê, galera, fechou. É nóis. Tchau. Então tá, galera, muito obrigada por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Calma aí, que a gente tem vários outros vídeos aqui no canal. Então, se você chegou somente por este vídeo... É, não assiste, não. Não, vamos lá assistir. A gente tem vários vídeos bate-papo com a galera que mora aqui na Nova Islândia. Então, pra você ter ideia como é morar na gringa, como é a história da galera. Muita coisa legal. Nós temos cortes do quê? Que daí são resumão... Resumão? Resumões? É um corte. Todo mundo sabe o que é corte. É, então. Exatamente. Sobre os episódios. Temos o Girls Talk, que é só a galera, as mulheres falando. Boys Talk. Enfim, tem muita coisa legal. Tem um minuto pra acabar. E temos o nosso Instagram, arroba o quê? Ponto Ninguém Te Conta. Vai lá, vocês podem mandar suas dúvidas, mandar coisa no direct, comentar aqui embaixo, que nós respondemos todo mundo, beleza? E muito obrigada por terem assistido até aqui. E até o próximo episódio. Thanks. Valeu, galerinha. Tchau. Valeu, é nóis.